Olá pessoal, aqui é Dolota de vacas do Junei Bach, de Cândido Godói, Rio Grande do Sul. Eu vim hoje falar sobre Equalizador Plus, do Laboratório Expressão Animal. Um tempo atrás, falamos com a Zenilda sobre um produto que substituísse o tamponante que nós ocupamos para as vacas. Ela nos indicou o Equalizador Plus, que faria a mesma função no rumo da vaca e na flora intestinal dela. Compramos, estamos usando já alguns meses e está dando resultado. Como nessa época do ano não tinha muito problema de vaca estufada, elas estufavam muito facilmente pela oferta de pasto nessa época do ano aqui, nessa região. E esse ano não tivemos problema, nenhum até agora, utilizando esse outro produto. Ele tem um ótimo custo-benefício. Ele é mais barato, é mais em conta do que o outro que nós ocupávamos. E tem um ótimo resultado. Nós já utilizamos mais produtos do Laboratório Expressão Animal, já há mais tempo. E também cumprem o que prometem. Eles são mais baratos, são mais em conta. E fazem o prometido. Nós recomendamos. E aí E aí E aí Obrigado.